Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. O DJ sensação do momento, Davidson Mota. Rock do DM chegou e vai começar o show, e vai começar o show, e vai começar o show. DJ Davidson Mota vai começar o show, e vai começar o show, e vai começar o show, e vai começar o show. Só a galera do País Sandu, quem tá feliz da vida, joga o braço pra cima. Só quem tá afim de tomar todas hoje, o parque show, para começar a vergonha. E para começando na batida, toma assim no batidão, toma no batidão, toma no batidão, para começar. Lá vai, fogo! Brota na treta, novinha, pega a visão. Escuta a tonia, hoje fica a bola tão. Menos de um minuto, vou te levar. Hoje tá tudo na paz, velho. Bodeu, 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 bodeu. Primeiro duas bolas, depois ainda no pão. Bodeu, 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 bodeu. Primeiro duas bolas, depois ainda no pão. E deixa na batida, toma assim no batidão. Só quem tá feliz, joga o braço pra cima, bate na palminha, bate, bate, bate na palminha. Põe o mãozinho pra cima e grita. Lá vai, fogo! Me chora lá pra cima, para detonando, para detonando, para detonando. Se for gordinho, eu me amarro, no pique, eu passo mal. Naquele pique, eu passo mal, naquele pique, eu passo mal. Se for gordinho, eu me amarro, no pique, eu passo mal. Naquele pique, eu passo mal. Dai, meu Robin! Robinson! Vai, mulherada! Sobe e desce a partir de agora, vai! E a minha atriz, ela, a companhia da minha comadre, Juliana Oliveira, os pé quente do papão, meu irmão! O menino pra cima! Do menor direito, meu grande parceiro Bruno Gereçã também tá aí com a gente, ô Bruno! Que honra, bicho, ter você aqui conosco, pai! E para netronando, para netronando, vai! Tu vem, vem! Tu vem, vem! Tô viciado nessa porra de fazer o caqueado, viciado nessa porra de fazer o caqueado, tá doidão, boladão, tá doidão, boladão! Velho meu parceiro Marcelino Blaster, aí na retaguarda também, Alô Marcelo! Os pitbull tão furioso, fazendo cara de mal, os pitbull tão furioso, fazendo cara de mal, os pitbull tão furioso, fazendo cara de mal... Bora, ei! Bora, ei! Dá ali meu Robin! A bandida no caqueado, caqueado, caqueado 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 Cadê a galera do clube do Remo? Joga o bracinho pra cima Quem acredita que o Leão vai ser campeão Parece vai dar a volta por cima, dá um grito Ainda estamos na primeira fase Lá tem muita água pra rolar Bora pra cima DJ Riqui de ferro pegou a moto Botou a Isa na garupa Brunton GDC é o nome da emoção E quem sabe salta a voz agora E se você quiser voltar Pra somar Como mais um Elo Quero a máquina do tempo Eita, Davison, bota Davison Pra sempre eu e você Se você quiser voltar Pra somar Como mais um Elo Quero a máquina do tempo Eita, Davison E a galera do Pai Sandu vai representar agora Olha lá Pra sempre Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha o Super Mario Olha o Super Mario O bagulho foi doido Um a zero pro Pai Sandu Do Repa Parecia tempestade Tanto raio que brotou Parecia tempestade Tanto raio que brotou Soca cocarim Soca coarbo Soca coarbo Soca coarbo Do meu lado esquerdo Do meu lado esquerdo Meu engenheiro Rafael Aí com a gente Cadê o Rambo Clubes Você tá me fazendo de falhaço Pelo seu olhar Deu pra viver Que você quer vencer Mas o teu pensamento Me condena Parecia tempestade Tanto raio que brotou Parecia tempestade Tanto raio que brotou Soca coarbo Soca coarbo Soca coarbo Fala Luan Procura o escudo Do Mael do Norte Pra mim Por favor Soca coarbo Soca coarbo Soca coarbo Soca coarbo Soca coarbo Soca coarbo Eu vou socar essa novinha Botar ela pra mar Eu vou socar essa novinha Para ver Luan Aê meu filho Deixando a batida Deixando o batidão Soca lá do Pai Sandu Vem comigo a senhora Vamos Pra cima papão Quero Gritar campeão Vamos Pra cima papão Quero Gritar campeão Vou contar a minha história de amor Foi tão doido como rolou Você tão perto ao mesmo tempo distante Ninguém botava fé nesse romance E quando encontrei você com outro alguém Eu também O teu olhar no meu foi tiro certo Mário Tu não tá vendo O teu lugar é aqui ao meu lado Tá tudo errado Você voltou Éramos dois ali perdendo o tempo Se eu pudesse voltar Naquela noite Eu ia te falar Vem amor Vem cá Vem cá Daqui algum tempo A gente vai casar E agora é que começou A tua história com o DJ A nossa história de amor Agora é que começou A nossa história de amor Eu sei Eu estou aí Tô nessa Gênis, meu Marcelo Atu PSCN E vai me prescissar de mim Mas tu não vai conseguir E o Jabuti do Explosão Tá aí com a gente E o Jabuti do Explosão Falou Jabuti Um abraço com muito carinho Pra você no teu braço E vai me prescissar de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Barulhando todo o estado do Pará Ele mesmo O teu brabo Te chama no Batidão Tá com saudade de mim Andar chorando por aí Eu sei Fingir que me esqueceu Mas sei Seu coração ainda é meu Se esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar Aonde eu vou estar Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí DJ o Jabuti do Explosão Brabo, porra Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Barulhando todo o estado do Pará Ele mesmo O teu brabo E joga lá pra cima Joga lá pra cima Joga lá pra cima E doida agora, filho Vai Lá vai fogo Tu vem doida Tu vem doida Tu vem doida Explode o batulho Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Eu tava bem contigo Se tu fosse mil grau Agora me fora Se tu fosse mil grau Não era ex Era Tu Se tu fosse mil grau Não era ex Era Tu Se tu fosse mil grau Não era ex Era Tu достar Estou Já lá pra cima Joga em bubbling Sound 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 Me fudeu, sabe essa música, lembra o seu, lembra o seu Oi, já faz um tempo que eu queria te dizer Não tem você, virou desequilíbrio pra viver Tem razão que não venceu meu status de apaixonado, sempre vacilei Eu faço de tudo pra não me lembrar, mas o vizinho existe ex Bruno Gerecê também tá na retaguarda, Isa Eu sou quem me faz chorar Me fudeu, sabe essa música, lembra o seu, lembra o seu Me fudeu, sabe essa música, lembra o seu, lembra o seu Era você e eu, que pena que a gente se perdeu Toma a revoada, toma a revoada, toma a revoada, toma a revoada Quando o digital que volta a capu não quer dançar Vagabundo, 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 vagabundo É bem oficial Vem se toma, se toma cuidado, é rock de ladrão Vem se toma, se toma cuidado, é rock de ladrão Vem se toma, se toma cuidado, é rock de ladrão Agora dela Agora 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 Aula de caqueado Aula de caqueado Aula de caqueado E deixa na batida, deixa no batidão, deixa no batidão Quem sabe o caqueado vem agora, ó Mais um caqueado da pantera cor-de-rosa Mais um caqueado da pantera cor-de-rosa Toma caveado, toma, toma nojinhado Toma caveado, toma nojinhado Toma caveado Ela quer dar pra mandino Ela quer dar pra mandino Ela quer dar pra mandino Mas ela quer os envolvendo Ela quer dar pra mandino Ela quer o 5x7 Ela quer o 5x7 Tá jogando na minha cara Então vou ter que levar E agora? Então vou ter que levar Ah, é esse aqui? Segura no batidão, Davis É essa aqui É essa aqui, ó É essa aqui Dali meu hobby Cara, que canção bonita Ela conta a história De um casal Que poderia ter aproveitado mais E não fez proveito Daquele grande amor Naquele momento Eu sei que agora Quer voltar para mim Mas não sei se ainda Sinto mesmo por ti É que agora eu mudei Não sei se te quero aqui Já não sei Passamos por essas situações Então ame Brinque É difícil Beijo na boca Não desiste Se divirta E aproveite os melhores momentos De amor Que é a sua vida Ao lado da pessoa que você ama Siga só Siga só Siga só E hoje eu já me sei Se ainda pensa em mim Se pensa em mim Existe noites Mas hoje eu estou aqui Para cuidar de mim Para cuidar de ti Deixa provar que esse é o meu Ai, se você souber Ai, se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Tinha te abraçado E o que, filha? Como se você soubesse que era a última vez Como se fosse a última vez Vai, se você soubesse que era a última vez Aquela noite Aquela noite eu te esperei Sentada naquele sofá Onze e vinte e cinco Nada faz sentido Só era dar um toque e me avisar Eu estava chateada sim Mas quer saber? Tô bem aí Agora o Júnior Rafael Tudo bem, esquece e só passa Sexta-feira à noite tem balão No bingo tem balão Se o netinho eu voltava ao quarto Dá-lhe meu robinho E vai minha terra girar ao contrário Voltava aquele dia Voltava aquele dia E eu te deixaria Mas eu não posso apagar o que aconteceu E esse sentimento que a gente viveu Eu nunca te ouviria Vai, minha filha, diz Se foi amor Me diz agora por que não voltou Olha no meu olho e diz que acabou Segure suas lágrimas Se foi amor Me diz agora por que não voltou Olha no meu olho e diz que acabou Segure suas lágrimas Mas não é amor Mas sem ti Não dá pra viver Podem falar E falar Tu amor de ti E aqui Como vou esquecer As noites de amor E eu vivo Fica aqui Vai a parada Moleque do Isso é Manu Batido Não existe nada Em nosso caminho Obre nos dois corações Um desejo Segundo por segundo Sem dúvidas Não liga pra quem espera O nosso fracasso Na plateia Vão nos aplaudir Mas sem ti Não dá pra viver Mas nem o que falar Eu amo você E aqui Como vou esquecer As noites de amor Que eu vivi com você Fica aqui Fica aqui Fica aqui Quem é besta pra mulher Pô alto Levanta a mão Quem é besta pra... Meu parceiro E amapô no caqueado Vem viadinho Ensina essa dancinha Vem viadinho Ensina essa dancinha Faz o caqueado Da pantera cor de rosa Faz o caqueado Da pantera cor de rosa Faz o caqueado Da pantera cor de rosa Agora filha Vai no caqueado Vai Quem é besta pra mulher Pô alto Levanta a mão Quem é besta pra mulher Pô alto Levanta a mão Eu vi ela pra festa Mas levar ela de mim 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 Ai meu Deus Eu tô passando mal Tô me tremendo Todo com um passinho Do Um passinho do Eu gosto Eu gosto muito disso Isso Treme filha vai Treme um obrinho No passinho do Agora reduz o caqueado Vai Vai minha filha doida Vai Me parei porra Eu sou teira agora Eu sou teira agora Eu sou teira agora DJ do baile eu vou sentar 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 DJ Josué Tempiró 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 Tá solteira Tá solteira Tá solteira Sentir 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 Quer carinho Quer pressão Quer carinho Quer pressão É carinho Quer pressão Então pode vir mulher, porque eu tô boladão Botou todo carinhoso no passinho da pressão Vou botar pra machucar, tomar tomas de ladrão Quer carinho, quer pressão Quer carinho, quer pressão Quero ver você soltar, quero ver você cair dentro Quero ver você soltar, agora meu filho vai Vai Juliana Oliveira, pede com carinho vai Me chama de amor, pede com carinho Me fala que eu gosto, foguei no escuro E ele me fez ar, baby Me fez ar, baby Me pega de quatro e vem no jeitinho Depende do lugar do bigodinho fininho Assim tu me fez ar, baby Tu me fez ar, baby Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Eu sei que tu é couté que gosta de uma patanagem Eu sei que tu é couté que gosta de uma patanagem Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, foguei no escuro E ele me passa no MC, B, L, B, H E a tropa do pai, saindo o meu brother Vinicius O foda é que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar E eu juro Até tentei Mas fares horas Dá-lhe meu robinho Amém Tu jura, filha? Eu juro Eu tentei Amar quem não presta Vem sim É foda, meu irmão Sabe por quê? O foda é que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar Eu juro Eu tentei Mas faz hora extra Esse meu amor Eu juro Até te evitei Amar quem não presta Vem sim Ai eu sei Teu coração quer mais Ele sofre, sofre De pé de bis Chama por você Meu amor Para lutar Mais um Ele sofre, sofre Só deu papão, meu irmão Chama por você DJ Davidson DJ Davidson O rock do TV Sabe a noite? Hoje a noite as estrelas brilham mais Eu percebo Eu percebo o porquê Elas querem é te ver Meus escudos Mas a força é demais Obrigado com muito carinho E toda comitiva Do Kelvin Som Apaixonar-se Se eu venha Talvez Que arrebenta O Begoí Região Cordeiro Te dizer Abraço com muito carinho A cada um de vocês DJ, produção Peço Técnicos Adeus Toda coragem que eu preciso Pra dizer o quanto eu te amo Estamos juntos Então preste a atenção Davidson Eu venho em primeira mão Prometo Tentar ser o melhor do mundo Me apaixonar a cada beijo Te amará se tu reclamar Eu farei de tudo Pra ver nesse rosto o sorriso Esperar no nosso casamento O quanto eu vou me dedicar Cabaré É o melhor lugar Pra te esquecer Tfehir, mulher É o melhor lugar Pra te esquecer T stretchتي Tfehir, mulher Experiência É o melhor lugar Pra te esquecer T diagrams É o melhor lugar Pra te esquecer Tfehir, mulher Quer esquecer T Problemas Vem pro cabaré Vem pro cabaré DJ Índia ô Gul Fu Cabaré Vem pro cabaré Aqui é assim Só tem mulher gostosa Eu rendo tudo das poderosas Aí garçom, me dê sua dose Do seu melhor whisky Deixar elas à vontade pra fazer o striptease Ah, que gostosa Isso é muito saliente Vendo ela dançar no paletim Cabaré é o melhor lugar pra te esqueça Tua irmã Cabaré é o melhor lugar pra te esqueça Tua irmã Cabaré é o melhor lugar pra te esqueça E o Davison Mota vai deixando no batidão logo mais que vai passar o DJ Hundley. Pra detonar muito som no Park Show. E eu já chamo o meu robô. Olha o meu robô, como é que tá por aí, meu filho? Perfeito, DJ. Qual é a parada do rock? Como é que tá o rock? Mais contagiante do que nunca. E a partir de agora, o que eu tenho que fazer, filho? Toca uma marcante, Davison. O Homem do Rock Doido. Davison. Talvez você já saiba Que ainda gosto lembranças De alguns momentos nossos Estão dentro de mim Eu só te liguei porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui Eu não aguento aceitar que acabou Bora lá, Rana! Beatriz! Invadi o robô Vem curtir A vitória do papão tá feliz da vida Trabalhou A nossa história chegou ao fim Também confesso que sinto em mim, baby A saudade que me falou Ainda tem o seu nome em mim Também Também tem o seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Junto Junto está seu nome, amém Ainda tem o seu nome em mim Também tem o seu nome em mim O rock do day Eu não aguento uma tatuagem de amor Junto está seu nome em mim O meu nome é o teu filho O meu nome é o teu filho O meu nome é o teu filho Ele ama tanto tempo e fica sem ligado Se me trata desse jeito e se fez amor com alguém Não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei Armazenar ou apagar Vou esperar me responder Ligue a cobra Vou aceitar Não vou brigar Vou atender Mas o meu telhão é só descar Não finge que já me esqueceu Sabe de cor Meu celular Não finge que você perdeu Você perdeu Não sou mais criança pra brincar De pega, pega, fica, esconde Diz aonde você tá Não importa se você mora aqui perto ou bem longe Eu atendo, é só ligar Eu já mandei nem causa em que lembrar que na data de hoje Faço um ano sem ficar É só ligar, acobrar, liga pro meu celular É só ligar, acobrar, liga pro meu celular Uma saudade, né? Vou mudar É só ligar, acobrar, liga pro meu celular É só ligar, acobrar, liga pro meu celular É só ligar, acobrar, liga pro meu celular Dizendo que isso vai mudar Oh baby! Super meninos! De bobeira! Por aí com a gente, um grande abraço com muito carinho Bora começar a catigar Acreditei numa história de amor e você nem me avisou Que era só uma grande ilusão E o que? Eu beijei nos seus beijos e você hoje diz que não peça Vai, engenheiro Rafael! E o meu pobre coração Se perguntar? Se me perguntar já nem me lembro mais Se alguma vez tive um outro rapaz Que me fiz nesse chora por causa de um amor Me dei a você e esqueci de mim E agora o que me resta é o fim Só quero um remédio que me cure dessa dor Eu já lutei pra superar, não mais te amar Mas eu lembro de nós dois O novo amor já fui buscar pra não chorar Nós dois Eu lembro de nós dois De nós dois De nós dois No meu homem foi o que você falou pra mim Já put ismosão Lângula Pesarela Rodolfo, supermeninos O casal High Tech Aí também em mim Me amasse daqui e não sei Sabe a mim Escuta o que eu vou te falar Do sonho eu perdi a você Os detalhes não sei Como um pesadelo me acordei Meu anjo, pense Nesse sonho ruim Você longe de mim Você não dá Meu anjo, pense Sou de sua visão E o meu coração Chama Meu anjo É sempre assim O DJ Sensação do Momento Davidson Mota Fiel, baby Não foi não Foi por causa de você Posso jurar Se eu chorei Me deu vontade de chorar Fala pensando que ainda sou Fui você Se alguém te amou Que andei mostrando o seu retrato Sai conversa E o que vir? A vida quer saber Não me interessa E quem sabe vai cantar bem alto, bem forte Vai! Solta a voz! Solta a voz! Segue a sua estrada Eu já te esqueci Quando o amor acaba O coração sabe o caminho Pra seguir Ivan Macedo Bebe ser outra pessoa Ou um caso parecido Bebe ser alguém querendo Só brincar contigo Poderia ter ganhado Duzentos de honra Diferente Se ela fosse eu Eu sei que eu nem assumiria Que não me esquecer Hoje é o dia da mentira Hoje é o dia da mentira Na verdade hoje é o primeiro Bora dançar Agarradinho Bora Porque você fez assim Me enganou Só fez me iludir Foi uma noite de amor Que me entreguei a você Agora você Não liga pra mim E faz não me entender Que eu te quero E me apaixonei Sem saber Você quebrou Fez chorar meu coração E eu não posso viver E eu não posso viver Mas assim A pensar em você Me fazendo sofrer Vou conseguir Encontrar outro amor E sei Vou te esquecer Obrigado papai do céu Mais uma semana O robô mais lindo do século E a gente já deixa A expectativa Pro lançamento do novo hobby A evolução do robô Com seu olhar sedutor Cara você vai se surpreender Viu Agora você Não liga pra mim Tá chegando em maio O lançamento do novo hobby Que eu te quero E me apaixonei Sem saber Você quebrou Fez chorar meu coração E eu não posso viver Mas assim A pensar em você Me fazendo sofrer Agora o gol que roubaram Vou conseguir Encontrar outro amor E sei Eu vou te esquecer Vamos aí Quando o cara escuta Esse solinho aqui Ele pode até não saber dançar Mas ele procura uma mulher Agora meu filho De testa vai Eu sou maluca Pois eu já nem sei quem sou Só quero ter você pra mim Estou me sentindo tão só Onde irei você não vai Onde eu chego você sai Não mereço o que você faz Não mereço o que você faz Não mereço Sofrer mais Somente agora Entendi O brilho das estrelas do céu Foi difícil conseguir Me livra desse amor De dedo no olho Pra chorar E por dentro Querendo rir Aí foi o suficiente Pra inventar Que eu sofri Feito maluco Por você E na madruga Não parava de ligar Fala a verdade Fala a verdade Que eu não quis E atender A melhor sensação Que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo É porque eu tô feliz Eu tô feliz Porque acabou nós dois E aproveitando Que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Por mim depois O dia amaneceu O sol já raiou E eu estou a esperar O meu amor que foi embora E me deixou tão triste Não consigo mais perceber Não quero nem saber Muito menos entender Por que razão Foi embora e me deixou Ei, meu amor! Meu amor Volte por favor Me diria desse castigo O que foi? O que foi que eu fiz contigo O meu amor Volte por favor Você me deu a vida Ai, 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 ai Eu fiz contigo Meu querido A lua inteira agora é um manto negro O fim das vozes no meu radio São quatro ciclos no escuro O deserto do céu Quero uma chave pra quebrar o gelo Quero acordar do sonho agora mesmo Desculpa, estranho Eu voltei mais pro Quem dá valor é o meu patrão bad boy Sempre está lá e vê ele voltar Não era mais o mesmo Se der, vem aqui comigo, por favor Quando der O tolo teme a noite Como a noite vai temer o fogo De novo Sou doido, sou doido, sou doido Tem coragem Quanto tempo falta Eu não sei dizer Só sei que falta pouco Para amanhecer Me dê o meu troco E pode sair E ao virar as costas Esqueça de mim Que eu não sou tua Eu estou procurando Um homem de verdade Que tenha amor sincero E não de falsidade Que não precise pagar Pra me possuir Mas isso é coisa que você já não entende Nós dois somos de mundos muito diferentes Me dê logo o meu troco E pode sair Que eu não sou tua Eu voltei Mas agora só pra ficar Porque jamais Em um momento Pude esquecer Vou te dar As estrelas todas do céu Por isso vale tentar Amor Ah Teu sorriso É sempre O meu prazer Vai lhe tentar Amor Ah Cintilante Mas ela é o teu olhar Só você Tem um bom de iluminar Como o sol E a mais bela luz Do ar Vou levar Flores brancas Pra celebrar Por isso vale tentar Amor Eu sorri Lá vem a saideira do rock Viu meu filho O meu prazer Vai lhe tentar Amor A cintilante Mais bela é o teu olhar Nosso amor Um caso complicado De se entender Por que razão Por coisas tão banais Estragam o prazer Tu é doida Tô de pesa Bate que ela bicolou Que o amor se fez Que o amor se fez Que o amor se fez Quando a saideira Nosso amor Está dilacerando Nossos corações Por favor Não vamos apagar a chama da paixão Nossa, que é linda e grande o encargo Imagina o amor, porque brigamos A gente tem que se entender Bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas que o amor se fez E o amor se fez Deixo vocês em boas mãos O rei do robô, é o rei do robô E o amor se fez Valeu!